Oi, é biscoito isso aí, guarda lá, vamos fazer sobremesa depois, é isso aí é biscoito, põe lá no armário guarda no armário aí, vamos mamãe, guarda lá, esse aí é biscoito, aquele momento em que a gente se empolga no devocional e a criança começa a comer farinha de dentro do armário, Miguel, neném, você tá comendo farinha? É farinha que você tá comendo? Quem te deu essa farinha aí? Hein? Estávamos ali fazendo nosso devocional e eu falei assim, gente, o Miguel tá muito quieto, vamos ver o que tá fazendo, porque tá pronta, dito e feito O bom é que essa farinha, ela é, de certa forma, é saudável, é farinha de aveia, né? Mas você tá comendo com gosto mesmo, gente, ó, dá até pra fazer um mingauzinho já de aveia pra você, Miguel Tá gostoso? Tá? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje é sexta-feira, dia 7 de janeiro Agora são, deixa eu ver 2h19 Começando a gravar mais um vlog Aqui pro canal Hoje de manhã, gente Eu fui fazer o exame que eu tinha pra fazer Passei no sacolão Passei perrengue Porque justamente hoje A chuva resolveu vir, assim, com mais força E eu levei o Miguel junto comigo, né? Então pensa só Pra eu passar lá Na chuva Uma sombrinha pequena Porque o Marcos tá com a grande Passar no sacolão E vim com duas sacolas pesadonas pra casa E olha que eu comprei Pouca quantidade, assim Das coisas que a gente tem que comprar Pra eu dar conta de trazer Senão eu não ia dar conta E mesmo assim, na hora de Vim embora Que eu pedi o carro, né? Eu passei perrengue Pra colocar as bolsas dentro do carro E colocar também o Miguel lá Acabou que a gente tomou um pouquinho de chuva Mas no final deu tudo certo Eu acabei de almoçar Acabei de dar almoço pro Miguel também Porque na hora que ele chegou aqui Ele mamou Dormiu Acordou A gurinha mesmo Aí eu já arrumei a comida E já dei ele Então agora eu vou mostrar pra vocês O que foi Que eu comprei no sacolão Que eu fiquei de mostrar Depois eu vou estender aqui Algumas roupas Guardar algumas Tem umas azeiras pra lavar Tô pensando em fazer um bolo De cenoura Aproveitar que eu comprei cenoura Já que estamos sem nada Pra Lanchar Mas eu não vou fazer o bolo Pro café da tarde agora não Porque não vai Dar tempo, né? Porque três horas As crianças vão tomar café Pra gente jantar no No horário Mas enfim Deixa eu mostrar pra vocês aqui As coisas Então aqui, gente, ó Eu trouxe Um pepino Trouxe cebola Laranja Maçã Aqui é Batata baroa Ou cenoura amarela Conheci também em alguns lugares Manga Abobrinha Melancia Mandioca Tomate Eu trouxe mais Que apesar de ter trago na compra Muito tomate É sempre pouco aqui em casa Que a gente usa bastante Até teria trago mais Mas não daria conta de trazer Trouxe esse melão Que o Miguel viu lá e ficou pedindo Aqui é Uva Rubi Aqui é Beterraba Chuchu Batata Cenoura Mamão Brócolis Aqui é Tomate Grape Pêssego É Pêssego Deixa aqui É Banana E aqui eu trouxe Três bandejinhas de Morango Tava três por dez Como as crianças gostam bastante Aproveitei A promoção Tava três por dez Tava três por dez Tava três por dez Música Gente, eu já estendi a roupa, já coloquei mais roupa pra lavar, apesar que os varais estão cheios, já guardei as frutas e as verduras, já higienizei também algumas, daqui a pouco eu mostro pra vocês ali, mas já vou começar a preparar a janta, que agora já são 5 e 10. Já tem feijão pronto, vou fazer um arroz, piquei aqui o brócolis e a cenoura amarela, vai ser essa nossa janta. Carne hoje eu não vou fazer, porque eu não tirei do congelador, a gente comeu carne também ontem, então já tá bom. Música Então aqui foram as outras coisas que eu já higienizei, aqui a uva, esse morango aqui era alguns que tava com uns machucadinhos que ia estragar mais rápido, então eu já piquei ele assim pequenininho pra comer amanhã no café. Esse daqui eu já deixei assim, porque aí dura mais um pouquinho na geladeira. Eu tiro o talinho, gente, porque fica mais fácil na hora de consumir, porque às vezes eu tô com pressa, aí até tirar o talinho de todos, aí eu já tiro assim, mas não estraga não, porque a gente consome mais rápido. Aqui o tomate e aqui também eu já descasquei e piquei a mandioca. Segunda-feira, gente, agora são meio-dia, não gravei nada nesse final de semana, Marcos tava em casa, eu amo o dia que ele tá em casa, porém, gente, os meus dias quando ele tá em casa não rendem. Eu tô até imaginando quando ele sai de férias como é que vai ser, eu vou ter que me organizar muito bem, me planejar muito bem e ter uma disciplina, porque é complicado quando ele tá em casa. Mas principalmente porque tá chovendo direto, gente, então a gente passou o final de semana todo em casa, não pôde nem dar um passeiozinho no bairro, porque a chuva não deu uma trégua. Nós até íamos no aniversário do meu sobrinho, que foi no sábado, nós já tínhamos arrumado, tava saindo de casa já, mas deu mó B.O. lá no caminho, rompeu um negócio lá no caminho, aí alagou, não tinha como o carro passar, teve acidente, aí nós achamos melhor não ir, ficar em casa mesmo, aí passamos o final de semana todo em casa. Aí eu resolvi continuar gravando esse vlog hoje na segunda-feira, que é quando eu vou começar a organizar algumas coisas. Vocês lembram que no último vlog eu mostrei pra vocês como é que tava aqui em casa em relação ao mofo e à umidade. A inocente aqui não sabia que aquilo ali não era nem, tipo assim, 1% do que tava por vir. Como tá chovendo demais, gente, a minha casa, tipo assim, as paredes parecem que tá chorando, de tanta água que tá escorrendo. Eu falei pra vocês que aqui na parede do meu quarto, por exemplo, antes a água escorria, né, mas agora não tava escorrendo mais. Mas no final de semana choveu tanto que já tá escorrendo. Tem água aqui no meu quarto que eu não sei de onde que procedeu, sabe? Lá no quarto das crianças que não tava pingando começou a pingar. Aqui no meu quarto começou a pingar, porque até então tava dando só a infiltração da parede, né? Então eu já tive que arredar as camas já das paredes, porque tá tudo molhado. A minha área de serviço é a minha cozinha, não tem mais onde ter goteira. Tá cheio de tapete e de balde espalhado por lá. Quarto da Maria Eduarda eu acho que é o único lugar que não está pingando. Mas a parede também tá escorrendo água, assim, na... Você teve que colocar um pano lá também, a parede tá úmida. Sala até então não tá pingando também, mas tá infiltrando água. Depois qualquer coisa eu mostro pra vocês. Mas graças a Deus a gente tá todo mundo bem, não podemos reclamar. Eu gosto de período de chuva. O problema só desse período de chuva é a roupa que não seca. Inclusive eu tô preocupada com as roupas do Miguel, porque já faz acho que três dias que elas estão no varal. Não secou ainda. E o Miguel não tá tendo mais roupa, gente. Ele tem camisa, limpa mais short, ele só tem mais um. Calça não tem mais. Principalmente porque a fralda que ele tá usando, gente, não tá dando conta do xixi. Eu até pedi minha mãe, que ela provavelmente vai vir pra cá esses dias, pra trazer uma fralda da Mami Poco pra mim. Pra ver se ela consegue segurar o xixi, porque nenhuma fralda tá segurando, gente. Nenhuma, assim, né? Das que eu tinha aqui, segurou. Então eu já resolvi investir, assim, numa que eu tenho certeza que ela é boa. Pra ver se aguenta, porque todos os dias de madrugada, Miguel tá todo molhado. Camisa, calça e, tipo assim, molha o colchão, molha o lençol. E não tá tendo como ficar lavando, né, gente? Porque a roupa não seca. Não tem mais onde colocar roupa pra secar aqui em casa. Pra vocês terem uma noção, ó, a minha toalha eu coloquei ela no cabide. E coloquei o prego que tem ali pra ver se ela dá uma secada também. Porque não tá tendo mais onde colocar a roupa pra secar aqui. Mas graças a Deus estamos todos bem, né? Eu vejo muitas... Eu não vejo notícias, mas eu vejo que o pessoal tá me falando muito. Inclusive até uma das meninas conhecidas perguntou se eu não tinha doação pra fazer. Pra pessoas que perderam tudo nessa chuva. Então, não tem motivos pra reclamar, gente. Graças a Deus tá tudo bem. Hoje, agora mais cedo, a chuva deu uma treguinha. Eu dei uma voltinha com as crianças aqui. Pra gente dar uma esparecida, né, gente? Porque querendo ou não, ficar em casa, assim, o dia inteiro, às vezes, é... É um pouquinho, digamos assim, que entediante. Porque a gente fala as coisas que tem pra poder fazer. Mas aí acaba que chega uma hora que você não tá querendo mais ficar em casa. Mas, enfim... Eu vou daqui a pouco dar almoço pras crianças. Mas eu vou começar a organizar as coisas aqui. E vou ir mostrando pra vocês. Inclusive, tá pingando em cima da minha cama, gente. Olha ali pra vocês verem. Pingando ali. Eu vou ter que arredar a cama mais pra lá também. Aí eu vou juntar as bagunças. Vou varrer. Passar um paninho. Eu acho que na água hoje eu vou colocar um álcool, né? Já que... É... Não tá podendo umedecer ainda mais a casa. Mas vou colocar um álcool. Pra aí eu passo um pano, assim, mais seco. Só pra limpar mesmo. Porque eu não sei o que que tá acontecendo. Que a água tá caindo o teto meio amarelado. Igual aqui no colchão. Tá vendo que tá meio amarelo? A água que tá saindo de lá. Tá assim no chão também. É pra tirar essas manchas. Vou varrer pra tirar, né, a poeirinha que tá aqui. E quero terminar também. Ver se eu consigo fazer um destralho aqui em casa. Aproveitando que teve uma das meninas que me pediu doação. Né? Aqui perto de casa mesmo. É... Pras pessoas... É... Que perderam as coisas na chuva. Já tinha já um bocado de coisa separada, né? Do dia que eu limpei o guarda-roupa da Maria Eduarda. Tinha algumas coisas também do Miguel que eu vou doar. Mas aí eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui. Fazer uma limpa completa. Porque aí o que a gente puder ajudar. A gente já manda tudo de uma vez. Aí a gente une aí o útil ao agradável. Que eu destralhe a minha casa e ainda ajudo quem tá precisando. Né? Mas então deixa eu parar de falar. E começar a fazer o que precisa ser feito aqui. Porque ninguém merece ficar preso o dia inteiro dentro de casa numa casa suja, né? Tem que estar pelo menos organizado. A gente tá se mantendo mais pra cá, gente. Porque a situação da área de serviço e da cozinha tá mais crítica. Lá... Ontem, por exemplo, eu tirei os panos lá pra lá. Vai centrifugar pra voltar eles pra lá. Tava quase dando pra poder nadar. Então a gente tem que ficar da sala pra cá. E mesmo assim, se chover mais forte, tem que ficar secando as coisas aqui. Né? Porque Miguel vai pra todo lado. Se não escorrega, cai, machuca. Né? Aí é um problema a mais pra resolver. Mas então eu vou começar a arrumar as coisas aqui e vou mostrando pra vocês. Consegui limpar o quarto, gente. Tirei a cortina, porque tá muito molhada a parede. Aí aqui não tem problema ficar sem. Então eu acabei tirando, porque a gente tá dormindo aqui agora. Deixei essas duas vazias ali, ó. Porque é onde que tá pingando agora. Não troquei lençol, né? Acho que eu falei pra vocês que não tem como trocar. Porque não resolve, porque não vai secar. Então não tem onde colocar pra secar. Deixei o mesmo. Mas aí eu varri o chão, ó. E passei um paninho. Aproveitei que foi eu que lavei o banheiro. Joguei um cloro no vaso. Joguei um cloro no chão. Já deu uma clareada boa já. Então eu lavei ele bem lavadinho. O banheiro tá limpinho. Cheiroso. E aqui no quarto da Maria Eduarda também, ó. Coloquei os colchões que ficam aqui, ó. Aqui pra cima. Pra eles não ficarem pegando umidade. Porque nessa parede aqui, ainda não está pegando umidade. Só ali, ó. Tirei a cortina daqui também. Porque não faz muita diferença aqui ter cortina ou não. Porque as crianças conseguem dormir tranquilamente. Aí eu varri também. Passei o pano. Não mostrei, gente. Passou a passo pra dar uma variada aí nos vídeos. Oi, neném. É balão? Você tem um balão? É? Aí aqui, ó. No quarto dos meninos. Eu acabei de limpar também. Ali eu deixei a cortina. Porém, eu tirei ela ali do contato direto com a parede. Como vocês podem ver ali, ó. Esse preto aqui. Preto aqui. Aqui tudo é mofo. Lá também piorou bastante. Desde a última vez que eu gravei o vlog. O último, né? Não troquei também, né? Não troquei também, né? Sol. Aqui eu já fiz uma limpa já nos brinquedos das crianças. Separei algumas coisas pra doar. Algumas coisas pra jogar fora. Que já tava já quebrado, estragado. Não tinha mais como consertar. Varri também. Passei um pano. Aqui dentro do berço. Tem um bocado de coisa aqui. Mas algumas é pra doar. Outras eu tenho que guardar. Em alguns lugares. Eu vou mexer aqui agora, ó. Pra ver o que é que tem pra tirar daqui. E tem que juntar as bagunças aqui. Varrer e passar um pano também. Vou aproveitar pra tirar essa caixa daqui. Que já tá me irritando. Lá é de serviço. Só como vocês podem ver, tá tudo cheio de roupa. Ali o pano tá bem molhado. Vou mexer lá ainda. Vou ver se eu consigo fazer uma limpa aqui também. Tirar algumas coisas pra doar aqui, ó. E algumas coisas que não vão ser usadas. Como vocês podem ver, a bagunça que as crianças fizeram aqui. Da última vez eu deixei organizadinho. Mas aí elas começaram a mexer aqui. Como eu não fui policiana e virou essa bagunça. Quero ver se eu já deixo organizado aí pra quando começar as aulas. E depois eu vou passar lá pra fora. Gente, agora já são nove e doze. Só agora eu consegui terminar de mexer aqui na sala. Limpei aqui, né. Tirei as coisas que não iam ser mais usadas daqui. E já fiz um bom destralho aqui, ó. Oi. Pra mim? É a chave? Então me dá. Fiz um bom destralho aqui, gente. Tirei todos os cadernos dos dois últimos anos. Que até então eu tava guardando aqui. Porque a escola falou que ia... Eles iam pegar os cadernos. Mas pelo andar da carruagem eu acho que não. Então eu já resolvi tirar eles daqui de qualquer forma. Vocês podem ver que esvaziou bastante. Então aqui o que foi que ficou? Ali embaixo as mochilas com as bolsinhas. Aqui são coisas minhas. Aqui coisas do Marcos. Pra as crianças brincarem e de material pra fazer para casa em casa. Eu só deixei isso daqui. Um caderno pra cada um. E aqui uma bolsinha com o material básico que elas precisam no dia a dia. Lápis, borracha, caneta, tesoura, cola. Só o básico. Eu não sei se vocês lembram aí. Mas tinha uma cestinha aqui cheia de lápis, cheia de caneta. Destralhei tudo. Só deixei mesmo aquilo que é essencial aqui. Minimizei ao máximo. Esses livros aqui também eu ia tirar. Mas eu resolvi não tirar porque a escola deu pras crianças nesse último ano. Não sei com qual o intuito. Porque esse aqui do terceiro ano. O Matheus já não tá mais no terceiro. Já foi pro quarto ano. E esse aqui eu acho que é contando a história de contagem. Então eu resolvi deixar aqui. Até ver o que vai ser feito com esses livros. Qualquer coisa depois eu passo eles pra frente se não for usar. Aqui são cadernos pra usar nesse ano. E aqui são os kits que vieram lá do serviço do Marcos. Deixei aqui essas réguas. Uso aqui em casa mesmo. Porque geralmente eu uso e as crianças também. Então eu deixei aqui uma pra elas e uma pra mim. E aqui em cima eu deixei os materiais reserva. Mas eu fiz uma limpa aqui também. Tirei algumas coisas pra doar. E aqui é um bocado de outras coisas, gente. Um monte de treino variado. E aqui a pastinha do meu pré-natal. E aqui pincéis que o Marcos usa pra gravar os vídeos. Então foi assim que ficou. Ficou bem enxuto. E os cadernos eu tirei todos. Coloquei dentro de um saco de lixo que eu comprei. Provavelmente eu devo mandar eles pra reciclagem. O Marcos tem algumas coisas pra levar pra lá. Aí eu vou pedir ele no dia que ele for pra ele já levar os cadernos também. Gente, tinha mais coisas para serem mostradas nesse vlog. Inclusive na parte de organização. Tinha muita coisa que eu queria organizar aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu resolvi encerrar esse vlog. Que o bicho aqui em casa tá pegando. Tem muita coisa acontecendo. E eu não vou conseguir continuar gravando esse vlog. Se as coisas continuarem do jeito que estão. Eu poderia ficar aí pelos próximos 30 dias tentando gravar esse vlog. Que eu acho que eu não ia conseguir. Então eu já resolvi encerrar ele. Pra ver se eu consigo editar e liberar no canal. Tem muita coisa acontecendo. Como eu falei pra vocês. Inclusive vários imprevistos. Coisas assim. Completamente fora daquilo que eu planejei pra esse início de ano. Principalmente em relação ao canal. Mas tá bom gente. Deus tá no controle de tudo. Eu vou ver se eu consigo. Nos próximos vlogs que eu for começar a gravar. Mas eu explico pra vocês um pouquinho das coisas que estão acontecendo aqui. Mas uma das principais. É que praticamente todo mundo aqui em casa ficou doente. Então nós não sabemos o que é. Porque qualquer sintoma que a gente tem hoje em dia. Que é relacionado à gripe. Tem suspeita de covid. Inclusive é a nossa suspeita. Já fizemos o teste. Mas estamos esperando sair o resultado. Só quem teve que fazer o teste foi eu. O Marcos e o Miguel. Porque eram os únicos que estavam tendo sintomas. E eu só fiz mesmo. Porque foi pedido pelo trabalho do meu esposo. Porque senão eu teria deixado só pra... Pro Marcos fazer mesmo. Até porque não tem muito o que se possa fazer. Nesses casos. Mas como foi pedido aí teve que fazer. Inclusive o Miguel também. Que é uma parte bem chata. Ter que submeter uma criança a um exame chato desse. Principalmente que dessa vez a menina que fez o exame. Ela não só se contentou em enfiar aquele cotonete enorme dentro do nariz. E dar aquela esfregadinha. Ela ficou esfregando lá quase umas meia hora. Eu não sei porquê. Porque da última vez que eu fiz esse... Da última e da primeira. Que foi a única vez que eu tinha feito esse exame até então. Foi uma coisa assim. Que incomoda. Mas foi rápido. Dessa vez demorou bem mais. Mas enfim. Matheus não precisou de fazer. Porque ele teve um dia só de febre. Não teve mais sintomas. E teve dor de cabeça também. Mas foi um dia só. Maria Eduarda não teve sintoma. Quem teve sintoma foi o Marcos. Eu e o Miguel. O Miguel foi um dos que ficou mais ruinsinho, gente. Porque ele estava tendo febre acima de 39. Além da tosse. E diminuiu também bastante o apetite dele. O que nos levou a ficar bem preocupados. Até porque ele já deu uma emagrecida. Não pesei. Mas só de ver ele. Já dá pra ver que ele emagreceu. Marcos. Ele teve sintomas também de gripe. Corpo ruim. Corpo doendo. Cabeça doendo. Tosse. Nariz escorrendo. Eu no primeiro dia de sintoma mais forte mesmo. Eu fiquei de cama. A parte da tarde. Começou com a irritação de garganta. E depois dor no corpo. Dor de cabeça. O corpo ruim. Nariz escorrendo. Tosse. Depois foi pra tosse. Ainda estou com alguns sintomas. Mas agora estou melhor do que nos primeiros dias. O resultado do exame está pra sair só no dia 18. Então nós estamos aguardando. Enquanto isso estamos em casa. Não sabemos o que é. Não podemos sair de casa. Então nós estamos fazendo as coisas aqui conforme dá gente. É por isso que eu até parei de gravar. Porque eu estou fazendo aquilo que dá pra ser feito. Inclusive eu acho que já está dando pra perceber daí que está tendo um solzinho. Ontem e hoje teve sol. Então eu já aproveitei pra lavar as roupas. Colocar as que estavam aqui dentro. Que vocês viram aí. Eu acho que eu cheguei a mostrar nesse vlog. Coloquei ali embaixo. Graças a Deus gente. Grande parte das roupas já secou. Tem só as que eu fui lavando ontem. Que eu já estou colocando lá pra fora pra secar. Pra aproveitar esse sol. Gente, vocês não tem noção das coisas que estragaram aqui em casa por causa da chuva. Depois eu vou ver se eu mostro. Ou se compensa mostrar. Porque às vezes tem coisa que a gente mostra. Que dá tipo assim falação de gente que... Sei lá. Mas enfim. Eu vou ver se eu mostro depois. Mas eu não estou aqui falando isso reclamando. Antes que vocês achem que eu estou reclamando. Não estou. Só estou contando o que é que está acontecendo. Fora alguns outros gastos que nós tivemos também. Que não estávamos contando com isso. Então é muita coisa acontecendo gente. Mas graças a Deus estamos todos bem. Em relação ao destralho. Eu vou mostrar pra vocês, se Deus quiser, num outro vídeo. Que vai ser o vídeo de primeiro destralho do ano. Como eu falei. Eu acho que eu falei. Que eu vou aproveitar, né? Que eu estou tirando as coisas pra doar. Pras pessoas que foram afetadas pela chuva. E tem já algumas coisas também que eu estou tirando pra jogar fora. Algumas coisas que eu quero doar. Assim, aleatórias. Eu vou aproveitar pra fazer o vídeo de destralho. Que eu sei que vocês gostam. Mas aí isso vai ficar pra um próximo vídeo, tá bom? E eu acho que, por enquanto, é isso que eu tenho pra falar. Gente, mas graças a Deus. Tipo assim, dos males. Igual eu estava conversando com uma das meninas lá no Instagram. O menor, né? A casa está bem úmida. Bem mofada. Perdi. Perdi não, né? Eu estou na esperança de dar pra recuperar. Mas o móvel que estragou. Eu não sei se vai dar pra poder consertar. Mas, dependendo do que acontecer. Eu conto pra vocês. Se eu ver que vai ser uma coisa, assim, irrelevante. Mas, tirando isso, tudo bem, gente. Graças a Deus, né? Até que Deus tem nos sustentado e tem nos ajudado. E eu, como eu sempre falo. Quando eu venho pra compartilhar alguma coisa aqui. Não estou reclamando, gente. Eu estou só compartilhando o que é que tá acontecendo, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou tentar, nos próximos vlogs, gravar vlogs melhores do que foi esse daqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deu pra poder mostrar, pelo menos, um pouquinho aí dos últimos dias. Tá bom? Então, por hoje é só. Um super beijo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.